Eu sou administrador de empresas e entendo que o curso de coaching é uma ferramenta super importante para que nós possamos apoiar pessoas na busca de metas e objetivos. Eu acho que o principal que eu tenho tirado hoje é uma transformação, mudança até na minha vida, uma maneira de eu ver como é que eu posso atingir essas metas e objetivos. E diria para você que eu já estou colocando em prática o cumprimento dessas metas e objetivos. Então, isso tem melhorado a minha vida de uma maneira geral. O Sullivan me impressionou bastante porque tem uma habilidade fora do comum para poder passar um conceito. Ele usa de ferramentas não usuais. Então, é um cara que tem uma habilidade fantástica, uma metodologia. E eu diria assim, uma didática na qual você consegue de uma maneira muito fácil entender e aplicar o som-seito na sua vida. A Slack tem uma estrutura muito interessante. É um lugar agradável na qual a gente consegue aprender e também tem a possibilidade de fazer networking, conhecer pessoas. E não posso negar que também o próprio Coffee Break impressionou pela qualidade do Coffee Break. Então, eu diria que no geral, o convívio com os profissionais que trabalham aqui, os consultores também foi muito interessante. Então, de modo geral, recomendo a Slack.